A anatomia da atenção, noções básicas, anos depois, quando me vi escrevendo artigos para o New York Times, me lembrei daquele exercício inicial de ignorar Bartók. No Times, eu trabalhava no meio da editória de ciência, que naqueles anos ficava enfurnada num ambiente do tamanho de uma sala de aula, na qual haviam sido enfiadas mesas para uma dúzia de jornalistas de ciência e meia dúzia de editores. Havia sempre um zumbido de cacofonia Bartók. Por perto, podia haver três ou quatro pessoas conversando. Era possível entreouvir o final de uma conversa telefônica, ou várias, de repórteres fazendo entrevistas. Editores gritavam para o outro lado da sala, perguntando quando um artigo estaria pronto. Eram raros, se é que havia, os sons do silêncio. Ainda assim, nós, os jornalistas de ciência, entregávamos fielmente no horário nossos textos prontos para serem editados, dia após dia. Ninguém jamais pedia, por favor, façam silêncio, para poder se concentrar. Todos apenas redobrávamos nós o foco, abstraindo o barulho ao redor. Esse foco em meio a um ruído constante indica a atenção seletiva, a capacidade neural de mirar em apenas um alvo ao mesmo tempo que ignora um mar atordoante de estímulos chegando, cada um sendo ele próprio um foco potencial. Foi o que William James, um dos fundadores da psicologia moderna, quis dizer quando definiu a atenção como a repentina tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de um dos vários objetos ou linhas de pensamento que parecem simultaneamente possíveis. Há dois tipos principais de distrações, sensorial e emocional. Os distratores sensoriais são simples, enquanto lê estas palavras, você está abstraindo as margens em branco ao redor deste texto. Outro exemplo, perceba por um instante a sensação da sua língua no céu da boca, este é apenas um e meio a uma interminável onda de estímulos que seu cérebro elimina do contínuo fluxo de sonhos, formas e cores de fundo, sabores, cheiros, sensações e assim por diante. Mais desanimadoras são os distratores do segundo tipo, sinais carregados emocionalmente. Embora você possa achar fácil se concentrar para responder um e-mail em meio aos uns 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 de um café, se ouvir alguém dizendo seu nome, eis uma poderosa isca emocional, é quase impossível abstrair a voz que o pronunciou, a sua atração alerta automaticamente para escutar o que está sendo dito a seu respeito. Esqueça aquele e-mail. O maior desafio até mesmo para os mais focados, no entanto, vem do tumulto emocional das nossas vidas, como o recente fim de um relacionamento que não para de interferir em seus pensamentos. Tais pensamentos entram sem pedir licença por um bom motivo, eles nos fazem pensar o que fazer sobre o que está nos incomodando. A linha divisória entre uma ruminação infrutífera e uma reflexão produtiva está no fato de chegarmos a alguma solução experimental ou a algum insight que nos permita abandonar esses pensamentos, ou se, por outro lado, simplesmente continuamos obcecados em torno da mesma preocupação. Quanto mais o nosso foco é interrompido, pior nos saímos. Por exemplo, uma pesquisa encontrou uma correlação significativa entre a tendência de atletas universitários a terem a concentração interrompida pela ansiedade e o desempenho deles na temporada seguinte. A capacidade de manter o foco em um alvo e ignorar todo o resto opera na região pré-frontal do cérebro. O circuito especializado desta área aumenta a força dos sinais em que queremos nos concentrar, aquele e-mail, e diminui a força do que escolhemos ignorar, aquelas pessoas tagarelando na mesa ao lado. Como o foco exige que abstraíamos as distrações emocionais, nossa estrutura neural para a atenção seletiva inclui a inibição da emoção. Isso significa que quem tem melhor foco é relativamente imune a turbulências emocionais, tem mais capacidade de se manter calmo durante crises e de se manter no prumo, apesar das agitações emocionais da vida. A incapacidade de abandonar um foco para tratar de outros pode deixar a mente perdida num ciclo de ansiedade crônica. Em casos clínicos extremos, isso pode significar ficar perdido no desamparo, na desesperança e na utopiedade de um quadro depressivo, ou no pânico e negação catastrófica de um transtorno de ansiedade, ou nas incontáveis repetições de pensamentos ou comportamentos ritualísticos, tocar na porta 50 vezes antes de sair de casa, de um transtorno obsessivo compulsivo. A capacidade de tirar nossa atenção de uma coisa e transferi-la para outra é essencial para o nosso bem-estar. Quanto mais poderosa é a nossa atenção seletiva, maior a nossa capacidade de nos mantermos absortos no que estamos fazendo, sermos arrebatados por uma cena de um filme ou acharmos o verso de uma poesia estimulante. Um foco poderoso permite que as pessoas se percam no YouTube ou no dever de casa a ponto de ficar indiferente a qualquer tumulto que possa estar ocorrendo por perto, ou aos pais chamando para o jantar. É possível localizar os sujeitos focados numa festa. Eles são capazes de se envolver completamente numa conversa, os olhos presos a outra pessoa e completamente absortos em suas palavras, apesar do alto-falante tocando bestibos a toda altura ao seu lado. Os sem foco, ao contrário, estão continuamente em ação, com os olhos gravitando para qualquer coisa que possa atraí-los, com a atenção à deriva. Richard Davidson, neurocientista na Universidade de Wisconsin, cita o foco como uma das diversas capacidades essenciais da vida, cada uma delas baseada num sistema neural separado, que nos guiam através da turbulência de nossas vidas interiores, nossos relacionamentos e quaisquer desafios que a vida apresentar. Enquanto dura o foco seletivo, segundo Davidson, o circuito principal do córtex pré-frontal fica sincronizado com o objeto daquele feixe de consciência que ele chama de bloqueio de fase. Se as pessoas estão focadas em apertar um botão quando ouvem determinado tom, os sinais elétricos de sua área pré-frontal disparam em sincronia precisa com o som em questão. Quanto melhor for o seu foco, mais forte é o seu bloqueio neural. Mas se, em vez de concentração, houver um amaranhado de pensamentos, a sincronia desaparece. Basta essa queda na sincronia para distinguir as pessoas com transtorno de déficit de atenção. Aprendemos melhor com a atenção focada. Quando nos focamos no que estamos aprendendo, o cérebro situa aquela informação em meio ao que já sabemos, fazendo novas conexões neurais. Se você e um bebê dividem a atenção em relação a algo cujo nome você pronuncia, o bebê aprende esse nome. Se o foco dele divaga quando você diz o nome, ele não aprende. Quando nossa mente divaga, nosso cérebro ativa uma porção de circuitos neurais que murmuram sobre coisas que não têm nada a ver com o que estamos tentando aprender. Sem foco, nenhuma lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada. Fora do ar, hora de um questionário rápido. 1. Qual é aquele termo técnico para a sincronia entre um feixe de consciência e um som que você escuta? 2. Quais são os dois principais tipos de distração? 3. Qual aspecto da atenção se correlaciona com a qualidade do desempenho dos atletas universitários? Se você consegue responder a essas três perguntas de cabeça, esteve mantendo o foco enquanto lia, as respostas estavam algumas páginas antes, e podem ser lidas no fim deste capítulo. Se você não consegue se lembrar das respostas, talvez estivesse fora do ar, de vez em quando, enquanto lia. E você não é o único a passar por isso. A mente de um leitor divaga tipicamente entre 20% e 40% do tempo em que lê um texto. A consequência disso para os estudantes, o que não surpreende, é que, quanto mais eles divagam, menos compreendem. Mesmo quando nossas mentes não estão divagando, se o texto fica sem sentido, por exemplo, Precisamos ganhar circo para o dinheiro, em vez de precisamos ganhar dinheiro para o circo. Cerca de 30% dos leitores continuam lendo por um bom tempo, uma média de 17 palavras, antes de identificar a troca. Quando lemos um livro, um blog ou qualquer narrativa, nossa mente constrói um modelo mental que nos permite compreender o que estamos lendo E faz uma ligação com o universo de modelos que já temos sobre o mesmo assunto. Essa rede de compreensão e expansão é a alma da aprendizagem. Quanto mais nós divagamos enquanto construímos essa rede, e quanto mais cedo ocorre o lapso, depois que começamos a ler, mais buracos teremos. Quando lemos um livro, nosso cérebro constrói uma rede de caminhos e incorpora aquele conjunto de ideias e experiências. Comparemos essa compreensão profunda com as interrupções e distrações típicas da sempre sedutor internet. O bombardeio de textos, vídeos, imagens e miscelânea de mensagens que recebemos on-line parece o inimigo da compreensão, mais completa, que vem do que Nicholas Carr chama de leitura profunda, a qual exige que o leitor se concentre constantemente e mergulhe num assunto, em vez de ficar pulando de um tema ao outro, beliscando factoides desconexos. Conforme a educação migra para formatos baseados na web, cresce o perigo de que a massa multimídia de distrações, que chamamos de internet prejudique a aprendizagem. Lá atrás, nos anos 1950, o filósofo Martin Ereger alertou contra uma crescente maré de revolução tecnológica que poderia cativar, enfeitiçar, deslumbrar e divertir o homem de tal forma que o pensamento computacional pode algum dia se tornar a única forma de pensar. Isso viria com a perda do pensamento meditativo, uma forma de reflexão que ele via como a essência da nossa humanidade. Escuto o alerta de Ereger nos termos do declínio de uma capacidade central à reflexão, a capacidade de manter a atenção numa narrativa em andamento. Pensar profundamente exige manter a mente focada. Quanto mais distraídos estamos, mais superficiais são as nossas reflexões. Da mesma forma, quanto mais curtas as nossas reflexões, mais triviais elas tendem a ser. Caso estivesse vivo hoje, Ereger ficaria horrorizado se lhe pedissem para twittar. A atenção encolheu. Conheci Clay, especialista em mídias sociais vinculado à New York University, há alguns anos, mas raramente tenho a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Durante vários minutos fico parado a cerca de um metro de distância de Clay, à sua direita, o observando, posicionado em sua visão periférica, para o caso de ele ter alguma amplitude de atenção sobrando. Mas Clay não percebe nada até eu dizer seu nome. Então, espantado, levanta os olhos e começamos a conversar. A atenção é uma capacidade limitada. A concentração arrebatada de Clay chega ao seu limite, até que ele a desvia para mim. Sete mais ou menos dois blocos de informação são considerados o limite máximo do raio de atenção desde os anos 1950, quando George Miller propôs o que chamou de número mágico num dos artigos mais influentes da psicologia. Mais recentemente, porém, alguns cientistas cognitivos argumentaram que quatro blocos são o limite máximo. Isso chamou a atenção limitada do público, por um breve instante, pelo menos, quando o novo meme espalhou que a capacidade mental havia encolhido de sete para quatro fragmentos de informação. Encontrado o limite da mente, quatro fragmentos de informação, proclamou um site de notícias científicas. Houve quem interpretasse a suposta redução do que podemos guardar na mente como indicativo da distração da vida cotidiana no século XXI, censurando o encolhimento dessa capacidade mental fundamental. Mas os dados foram mal interpretados. A memória de trabalho não encolheu, disse Justine Oberda, cientista cognitivo da Universidade Johns Hopkins. Não é que a TV tenha tornado a nossa memória de trabalho menor, que nos anos 1950, todos tivéssemos um limite máximo de sete, mais ou menos dois fragmentos de informação, e agora tenhamos apenas quatro. A mente tenta aproveitar ao máximo seus recursos limitados, explicou a Oberda. Assim, nós usamos estratégias que ajudam, como combinar diferentes elementos, como quatro, um e cinco num único bloco, o código de área 415. Quando realizamos uma tarefa de memória, o resultado pode ser sete, mais ou menos dois fragmentos. Mas isso resulta num limite fixo de quatro, mais três ou quatro, mais o que as estratégias de memória acrescentam. Assim, tanto quatro quanto sete estão corretos, dependendo de como medimos então, ao que muita gente considera dividir a tensão em multitarefas, o que a ciência cognitiva nos mostra ser uma ficção também. Em vez de ter um balão da tensão elástico para usar em conjunto, temos um canal fixo e estreito para repartir. Em vez de dividi-la, nós, na realidade, trocamos rapidamente. Essa troca enfraquece a atenção do envolvimento completo e concentrado. O recurso mais precioso de um sistema de computador não é mais o processador, a memória, o disco ou a rede, mas a atenção humana, aponta um grupo de pesquisa da Universidade Carnegie Mellon. A solução proposta pelo grupo para esse gargalo humano depende de minimizar as distrações. O projeto Aura propõe nos livrarmos de pequenas falas chatas de sistema, para não perdermos tempo com transtornos. O objetivo de um sistema de computadores livre de problemas é louvável. Esta solução, no entanto, pode não nos levar tão longe. Não precisamos de uma solução tecnológica, mas cognitiva. A fonte das distrações não na tecnologia que usamos, mas no ataque frontal à nossa capacidade de concentração, por parte de uma crescente maré de distrações. O que me leva de volta a Klai Schirke e especialmente a sua pesquisa sobre mídias sociais. Embora nenhum de nós possa focar em tudo ao mesmo tempo, todos juntos criamos uma amplitude coletiva de atenção que podemos acessar individualmente quando necessário. Como a Wikipédia, como Schirke afirma em seu livro Lá Vem Todo Mundo, a atenção pode ser vista como uma capacidade distribuída entre muitas pessoas, assim como a memória ou qualquer expertise cognitiva. Os temas da moda ainda que são como estamos alocando nossa atenção coletiva. Embora alguns argumentem que a aprendizagem e a memória facilitadas pela tecnologia nos emburrecem, também é possível afirmar que eles podem criar uma prófise mental que expanda o poder da atenção individual. Nosso capital social e o alcance da nossa atenção se amplia conforme aumentamos o número de laços sociais através dos quais recebemos informações essenciais, como o conhecimento tácito de como as coisas funcionam por aqui, seja numa organização ou numa nova vizinhança. Conhecidos casuais podem funcionar como pares de olhos e ouvidos extras no mundo, fontes-chave da orientação de que precisamos para funcionar em complexos ecossistemas sociais e de informação. A maioria de nós tem um punhado de laços fortes, amigos próximos e de confiança, mas podemos ter centenas dos tais laços fracos, por exemplo, nossos amigos do Facebook. Laços fracos têm muito valor como multiplicadores da nossa capacidade de atenção e como fonte de dicas para boas oportunidades de compras, possibilidades de empregos e parceiros amorosos. Quando coordenamos o que vemos e o que sabemos, nossos esforços conjuntos multiplicam nossa riqueza cognitiva. Embora a qualquer momento nossa cota de memória de trabalho se mantenha pequena, o total de dados que podemos transferir por essa amplitude limitada se torna imenso. Essa inteligência coletiva, a soma total do que todos podem contribuir no grupo distribuído, promete foco máximo, a soma do que múltiplos olhos são capazes de perceber. Um centro de pesquisa sobre inteligência coletiva do MIT vê esta capacidade emergente como incitada pelo compartilhamento da atenção na internet. O exemplo clássico, milhões de sites lançam seus destaques junto a pequenos nichos, e uma busca na web seleciona e direciona nosso foco de modo que podemos colher todo aquele trabalho cognitivo com eficiência. A questão básica do grupo do MIT, como podemos conectar pessoas e computadores para agirmos coletivamente com mais inteligência do que qualquer pessoa ou grupo isolado? Ou, como dizem os japoneses, todos somos mais inteligentes do que qualquer um de nós, você ama o que faz? Uma pesquisa conduzida por Alan Gardner, de Harvard, William Damond, de Stanford, e Melixix Entmeali, de Claremont, se concentrou no que eles chamam de bom trabalho. Uma mistura poderosa daquilo em que as pessoas são excelentes, do que as engaje da sua ética, aquilo em que acreditam ter importância. Essas são vocações altamente absorventes. As pessoas amam o que fazem. A absorção total no que fazemos é bom, e o prazer é o marcador emocional para a entrega. As pessoas raramente se entregam na vida cotidiana. Ao fazer amostragens aleatórias dos humores das pessoas, descobrimos que, na maior parte do tempo, elas estão ou estressadas ou entediadas, apenas com períodos ocasionais de entrega. Somente cerca de 20% das pessoas têm momentos de entrega pelo menos uma vez por dia. Aproximadamente 15% das pessoas jamais entram em estado de entrega durante um dia típico. Um segredo para se ter mais entrega na vida é alinhar o que fazemos com o que gostamos, como ocorre com aqueles felizados cujos empregos lhes dão muito prazer. Pessoas de sucesso em qualquer área, os sortudos, de qualquer maneira, acertaram nessa combinação. Além de uma mudança de carreira, há vários caminhos para a entrega. Um desses se abre quando encontramos uma atividade que desafia nossa capacidade ao máximo, uma demanda apenas administrável pelas nossas competências. Outra porta de entrada se abre através daquilo porque somos apaixonados. A motivação nos faz fluir. De qualquer forma, o caminho final em comum é o foco total. São ambos caminhos para ampliar a atenção. Não importa como se chega lá, um foco equilibrado dá a partida na entrega. Esse estado ideal do cérebro para realizar bem um trabalho é marcado pela harmonia neural, uma interconexão rica de diversas áreas do cérebro. Nesse estado, os circuitos necessários para a tarefa em questão estão altamente ativos, enquanto os irrelevantes se mantêm inativos, com o cérebro precisamente direcionado às exigências do momento. Quando nossos cérebros estão nessa zona ideal, nos entregamos, desempenhando da melhor maneira possível, qualquer que seja nosso objetivo. Pesquisas em locais de trabalho, no entanto, demonstram que um grande número de pessoas se encontra num estado cerebral muito diferente, sonham acordadas, desperdiçam horas navegando na internet ou no YouTube e fazem o mínimo necessário. Sua atenção se dispersa. Tamanhas desmotivação e indiferença ocorrem em demasia, principalmente entre trabalhos repetitivos e pouco exigentes. Para aproximar o trabalhador desmotivado do campo do foco, é preciso elevar sua motivação e seu entusiasmo, evocando um senso de propósito e acrescentando uma dose de pressão. Por outro lado, outro grupo grande está preso no estado que os neurobiólogos chamam de exaustão, em que o estresse constante sobrecarrega o sistema nervoso com montes de cortisol e adrenalina. A atenção dessas pessoas se fixa nas preocupações, não no trabalho. Essa exaustão emocional pode levar ao esgotamento. O foco total nos dá uma entrada para a entrega. Mas quando optamos por nos focar em uma coisa e ignorar o resto, revelamos uma tensão constante, normalmente invisível, entre uma grande divisão neural, em que a parte de cima do cérebro briga com a parte de baixo. Hiperlink barra e versa ele bookmark 23 respostas. 1. Bloqueio de fase. 2. Sensoriais e E.